Fala William, beleza? Tá quase pronto aí teu caiaque, mano. Só falta mandar baixar um pouquinho a cadeira pra ganhar um pouco mais de estabilidade. Já tem uma estabilidade top que tu já conhece, né? Baixando um pouquinho mais a cadeira vai ganhar um pouco mais de estabilidade. Aqui, ó, desligamento em cima, desligamento aqui embaixo, puxou aqui o desligamento automático, suporte lateral da cadeira de alumínio, suporte lateral do motor inox, a parte do cabo aqui, ó, conectadinha aqui do acelerador, desligamento com o conector dentro da carenagem aqui, não tem mais problema de ficar molhando e apagando o motor, suporte de polpa inox, madeira Itaúba, lembrando que o nosso suporte é travado nas duas bordas, nessa borda aqui e nessa daqui, e aqui também. Tem uma barra de alumínio nos três locais aqui, ó, pra tá ficando mais resistente, certo? Questão aqui do abastecimento remoto, tudo ok também, tem um filtrozinho aqui dentro, conecta na parte de cima do motor, aqui tá a perinha, né? A bombinha manual, apertou ela, ela joga ar pra dentro do tanque, empurrando a gasolina pra dentro do tanque interno. Aí tem aqui a questão da marcha, puxou o preto lá pra frente, engata a marcha pra frente, puxou o vermelho neutro, para, certo? Botei o caninho aqui pra lateral também, pra poder conseguir ver ele refrigerando lá de cima do caiaque, fica bem mais fácil pra ver se tá tudo certo. E é isso aí, mano, praticamente pronto, só mandar abaixar um pouquinho a cadeira, e tá tudo certo pra gente inaugurar talvez nesse final de semana. Aí a gente já faz aquela entrega técnica bem top. Beleza, mano? Valeu, um abraço!